Olá, ouvintes da RCFM, estamos aqui novamente bem próximo à Casa de Passagem, aqui em Cornélio Procópio, onde alguns moradores vieram a reclamar novamente do bato alto e da sujeira que nós temos aqui bem próximo à linha ferra. Infelizmente, a empresa que deveria estar cuidando, responsável por essa parte, não está fazendo o serviço, não está cuidando, não há nenhuma manutenção, nenhum tipo de limpeza sendo feita nas linhas ferras que cortam a nossa cidade. E o que está acontecendo aqui, pelo menos isso é uma parte do que a gente vem filmando. O mato alto, lixo, muita sujeira e infelizmente a nossa cidade vem registrando todos os dias um número muito alto de pessoas infectadas com o mosquito da dengue. E os moradores aqui da região voltam a reclamar e pedir providências, já que infelizmente até agora a empresa não tomou nenhuma atitude. E deste lado aqui da linha ferra, você percebe que o mato está tão alto que desaparece os trilhos, não dá para ver os trilhos. Então, a maioria dos moradores que residem aqui nessa região estão passando por um transtorno muito grande e pedindo para que as providências sejam tomadas. Só lembrando que a responsabilidade de cuidar disso aqui não é da prefeitura, é da empresa que tem aí o seu contrato com o governo federal, arrumo, e deveria estar pelo menos cuidando da parte da limpeza desse local. Enquanto isso não acontece, infelizmente nós vamos tendo aí essa incidência de casos de dengue aqui na nossa cidade, onde os moradores da região acabam sendo contaminados. Só lembrando novamente aí os nossos ouvintes, que é como a gente falou, se essa situação está desse jeito aqui, imagina em toda essa linha férrea que transcorre a nossa cidade toda. Então nós vamos tentar pedir informações aí para a empresa, para que as providências sejam tomadas com relação a isso. Com informações das ruas de Cornélio Procopio, repórter Edivaldo Luiz.